Pessoal, como saiu no vídeo de eu retando o Kami que eu vou tentar me matar ele de novo, tá? Aqui no celular ele tá com o espacinho chato. Não sei como vocês viram e eu consegui passar as fases lá. Agora eu tô com o Luigi, tá? Porque eu escolhi outro personagem. Esse aqui eu não tô no modo história, sabe? Eu peguei. É meio de ver que isso, tá? ... ... ... ... ... ... ... ... e depois ver se eu consigo juntar todos os vídeos em um só para ver se eu não consigo ficar bem melhor do que ficar colocando as partes por parte não sei se dá né coisa precisa no google para ver se tem e aí 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 e assim pessoal e aí o pessoal é o que é a e aí e aí o que é o vídeo das partes eu vou colocar todas as partes dentro de nós não está ela a ver com o tempo Durou esse vídeo, porque meu celular vai ficar travando porque não tinha espaço, então tive que esperar dar espaço. Tive que limpar algumas cozinhas no celular. Tive que escolher no máximo uns seis, oito jogos que eu tinha e tive que limpar as conversas que eu tinha no Whatsapp. Eu consegui liberar no modo história a fada do boda e eu tento gravar amanhã. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, desculpa se meu vídeo ficou longo, eu matei umas oito partes e não consegui juntar todas elas em um só. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom galera, é isso, não se inscreva e se inscreva no meu canal, deixe seu like e deixe seus comentários. Até a próxima, fui!